Obrigado, Tom Jacinto, obrigado aos irmãos do biscovado pela calorosa acolhida e pela presença também, obrigado aos queridos padres, às autoridades e a todo o povo aqui reunido. Ele acaba de receber a missão aqui na Diocese Floriana, ele acaba de assumir, essas foram as suas primeiras palavras, como bispo da Diocese Floriana. Neste momento cada um dos padres vão cumprimentar o novo bispo, que você está acompanhando aí o J.C. 24 horas, os bíblos padres no coroa vão cumprimentar o novo bispo. Ó, majestosa, 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 e no exalto o vosso corpo, cheio de amor, filhado, cheio de amor, filhado, com o nosso, logo tem o cantarão, que é que se pussy surge e abençoar, abençoar, com o nosso, logo tem o cantarão.